Bom dia pessoal, estamos mais uma vez aqui no viveiro do nosso amigo Robinho, viveiro roagro, mudas e frutas com qualidade, mostrando mais um pouco do nosso trabalho. São mudas recém-enxertadas de abacates, variedade geada. Também temos outras variedades como fortuna, margarida, breda e quintal. Como vocês podem ver, são mudas com ótimo teor vegetativo. Estamos usando o canal aqui do nosso amigo YouTube Jonas. Curte aí, compartilha. Aqui é uma mudinha de cajamirim que está aqui no meio dos abacates, mas... O fundamento aqui é abacate mesmo, mas também temos mudas do cajamirim. E aqui são abacates para serem enxertados ainda. São os cavalinhos, como vocês podem ver, mudas com ótimo teor vegetativo. Certo? Se inscreva no canal aí, dá um joinha para estar seguindo a gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.